Eu acho que se tem um elogio que o jogador de futebol tem que valorizar, é quando ele é chamado de regular. Cara, porque você se regular positivamente, obviamente, é que você vem conseguindo ter uma sequência positiva. Independente do contexto, você vai bem. Independente do nível do adversário, você vai bem. E você acaba virando uma peça de confiança para a equipe. Você acaba virando uma peça ali que, independente do jogo, a equipe sabe que pode contar com você. E os dois jogadores que a gente vai falar hoje, tanto o 8 quanto o 80, eu considero que são jogadores regulares para o bem. Apesar da má atuação do Bento no jogo contra o São José Ense, e eu acho que é um alerta para o Bento, Eric e Bento são jogadores muito regulares. O Eric vem conseguindo manter no Campeonato Paranaense sua regularidade, em termos positivos, de maneira muito boa. Eu acho que, assim, não teve uma partida do Eric que a gente pode falar que o Eric jogou mal. Algumas ele joga muito bem, outras ele joga bem. E um jogador que já foi muito questionado, um jogador que, para muitos, era reserva até mesmo do Hugo Moura. E acho que ficou muito claro o desnível que existe hoje entre Eric e o Hugo Moura. E o Bento, eu acho que ele precisa ficar ligado. Eu acho que ele precisa ficar atento. É um grande goleiro. Só que o Bento, ele alcançou um nível muito alto, muito cedo. E eu acho que isso tem alguns efeitos colaterais para a gente debater. sobre o momento do goleiro do Atlético. A gente tem um goleiro de seleção que não é o Bento. Já vi na live um pessoal chamando ali. Tá na hora do Mikael de titular. Calma. É verdade que o Bento vem tendo falhas nesse Campeonato Paranaense, mas calma. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. Tem esse QR Code que você pode ajudar financeiramente o canal Três Pontos. Então, se for possível, fica o pedido. E aqui embaixo, nessas tarjas, estão passando alguns recados importantes. A gente está com a meta de bater 200 membros. Então, se você ainda não é membro do canal Três Pontos, eu peço que cogite virar membro do canal Três Pontos. Tem três tipos de plano para você se associar. Entrar na nossa comunidade, entrar no nosso grupo, que lá tem uma série de vantagens. A gente troca ideia o dia inteiro, tem informação em primeira mão. Tem algumas promoçõezinhas que a gente consegue desenrolar. Então, eu conto demais com vocês. Tem código na Centauro que te dá 10% de bônus na maioria dos produtos. Código na KTO que te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito. Só ficar atento nessas tarjas. Tamo junto? Tamo junto. Eu quero começar falando sobre o Bento, velho. Eu costumo falar sempre sobre o destaque positivo primeiro, mas eu quero começar falando sobre o Bento, porque não é a primeira vez que o Bento falha no Campeonato Paranaense. O Bento já tinha falhado no Atletiba. O Bento já teve outro jogo também, que o Bento não foi bem. Que o Bento deu alguma oscilada ali. E o Bento, ele se tornou muito rápido, um goleiro que desequilibra a favor do Atlético, né? Ele assume muito rapidamente a posição de titular depois da saída do Santos. E ele vai muito bem. Ele dá uma resposta muito boa, muito rápida. Então, qual era a impressão? Que nunca ia chegar um momento que a gente ia olhar para o Bento e o Bento não estaria bem. Eu não sei nem se esse momento chegou, para ser sincero. Eu não sei nem se dá para dizer que o Bento não está bem. Mas se em 12 jogos, na temporada, a gente já viu 3 momentos ali que o Bento não conseguiu ser o goleiro que a gente sabe que ele pode ser, eu acho que é um sinal de alerta. Não tem que ser barrado, não tem que ser extremamente questionado. O Santos também já teve momentos ruins. O Everton já teve momentos ruins. E eu acho importante você ter um momento ruim no momento de baixa da temporada. No momento que a gente pode falar que não é um momento que você vai ser mais cobrado, não é um momento que você vai ser mais exigido. É um momento que você está jogando contra adversários piores e tudo mais. Mas é um alerta. Porque a gente conta muito com o Bento ao longo da temporada. A gente fala sempre da espinha dorsal do Atlético. E a gente cita Vitor Roque, a gente cita Terence, a gente cita Fernandinho, a gente cita Thiago Heleno e a gente cita o Bento. Porque é um jogador muito importante para o Atlético. E se ele não conseguisse ser esse jogador muito importante, vai ser um perigo muito grande porque o Atlético ainda tem problemas defensivos sérios que vão acabar estourando no Bento. E a gente precisa que o Bento segure essa barra em várias situações. Em 2022, o Bento conseguiu segurar essa barra em várias situações. Em 2023, não é diferente. A gente precisa que o Bento salve a gente em vários e vários momentos. Não foi um bom jogo, mas é só um sinal de alerta. Bentão, você vai melhorar. Tenho certeza que vai fazer mais uma temporada incrível. Mas vamos evitar tomar esse tipo de gol. É basicamente isso, tá? E falando agora sobre a parte positiva do vídeo, que é o Eric, né? Como é bom poder contar com o Eric, cara? Porque eu vou te falar, pra mim o melhor time do Brasil é o Flamengo, tá? É o time que tem os melhores jogadores, são as melhores peças. Eu acho que isso é quase que indiscutível. E o Flamengo, ele vem tendo um problema que ele não tem tanta intensidade no meio campo. Que ele quer ter Everton Ribeiro e Arrascaeta e não tem um cara pra correr por esses caras. O Gerson não é esse cara. Ele perdeu o João Gomes. E o Thiago Maia também não vem conseguindo ser esse cara. E eu fico só pensando quando eu vejo a situação do Flamengo. Cara, tudo que o Flamengo precisa é um Eric. O Eric é o cara do trabalho sujo. O Eric é o cara do desarme. O Eric é o cara que pressiona muito bem. Que sabe fazer uma boa cobertura. Digo mais. Eu acho que Eric e Fausto Vera nessa questão de fazer cobertura são os melhores do Brasil. Só que o Eric, ele vem mostrando uma faceta muito importante nesse campeonato paranaense. Que é um cara que destrói, mas é um cara que constrói muito bem. Hoje, novamente, o Eric participa de dois gols. Sofre o pênalti do gol do Vitor Roque. Ele abre a bola pro gol do Kelvin. Eu já tinha participado de outros gols importantes. Por exemplo, num dos jogos mais difíceis que a gente teve no campeonato. Que foi o jogo contra o Operário, né? Tava 1x0 o Operário. O jogo tava difícil. O Eric desarma. Lança pro Kelvin. Aparece na área e faz o gol. Então, você ter esse camisa 5. Que dá gás ao seu meio campo. Que preenche o seu meio campo. Que corre pelos outros jogadores. E pra você ter um Fernandinho em campo. Você, de alguma forma, precisa alguém que recompense o fato do Fernandinho não poder se dedicar tanto como... Outros jogadores que estão mais jovens, né? E o Eric, em muitos momentos, ele corre por ele. Que tem uma função fundamental. E pelo Fernandinho. Mas ver esse Eric evoluindo. Ver esse Eric crescendo. É importante demais. Porque é um Eric que faz o Atlético ter a bola mais rápido. E é um Eric muito consciente na hora que recupera essa bola. Então, se o Atlético tem um camisa 5. Que pode aparecer na área pra fazer um gol. Que sabe distribuir o jogo. Que sabe oferecer diálogo ali. Eu acho que o Atlético, ele vai ter um reforço na hora de atacar. E é um Atlético que tá buscando atacar mais. É um Atlético que tá buscando atacar melhor. E você ter o Eric com esse reforço. Na hora de recuperar, acelerar. Esticar uma bola. Poder correr 30, 40 metros pra atacar o gol. O adversário é fundamental. Um jogo muito importante de um corajoso Eric. De um dedicado Eric. De um voluntarioso Eric. E de um talentoso Eric. O Eric, ele vem mostrando a sua melhor versão. Porque o Eric, ele termina 21 de titular. E 22, logo, o Hugo Moura assume a vaga de 5. Dessa vez, o Eric, ele deixa um recado muito claro. Ninguém vai tirar a minha vaga. O Hugo Moura pode jogar o que for. O Cittadini pode jogar o que for. O Alex pode jogar o que for. O Eric é muito titular desse time. Antes do jogo, eu até falei que eu começaria com o Alex Santana. Pensando em filtrações contra um time muito fechado. E querendo ou não, o Eric ajudou esse contexto não acontecer. Que foi o momento que o Eric, ele dá assistência para o Kelvin fazer o gol. E, cara, ali é um cenário muito positivo. Porque é um Eric que destranca o São José. Que obriga o São José a sair. Que obriga o São José a nos atacar. Então, assim, parte da assa, 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 assa do Eric. E vem fazendo cada vez uma dupla melhor que o Fernandinho. Tamo junto, Aranjo, rapaziada. E vem fazendo cada vez uma dupla.